Música 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 Que todo mundo pode vencer Eu acho que é o principal objetivo Música 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 Mas que vocês possam, cada dia vai seguir em frente, ir avante, esse é o nosso grande desejo e quero deixar de verdade aqui o nosso mundo ligado a vocês. Amém. 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 Conhecer as técnicas utilizadas por grandes líderes comunicadores E hoje, após a conclusão desse curso Apresentações Inspiradoras Eu vi como é bom a boa comunicação É bom aprender as técnicas Como é bom saber falar Olá, sou o Ricardo Garcia Acabei de fazer o curso de Apresentações Inspiradoras E o que tenho a dizer a você? Que é um curso bastante desafiador Que você quebra seus paradigmas De aprender a lidar com o público A falar na frente de pessoas A falar na frente das câmeras Gravar um vídeo para colocar no Youtube No Facebook E aí O que é um curso de Apresentações Inspiradoras O que é um curso de Apresentações Inspiradoras E aí O que é um curso de Apresentações Inspiradoras